Ah, tá aqui, ó! Aqui, uhul! Ih, 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 pegamos! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Lívia e nós fazemos parte do canal Mundo das Anas. Pra quem não sabe, né? A Ana não vai participar do canal hoje. Então só vai ser eu e a mamãe, tá, gente? Eu sei que tem algumas pessoas que amam a Ana. Que amam a Ana. Mas a Ana não vai participar do canal hoje, tá? E nós vamos participar aqui. Tudo bem, pessoal? Nós vamos participar do desafio diário pegando estrelinha. Ô, gente, sabe o nome do desafio? O nome do desafio é caixa-tesouro! E aqui nós vamos pegar estrelinha. E nós estamos aqui coletando elas. porque agora a gente tem que fazer o desafio diário de pegar 30 estrelinhas por dia, né, Lívia? Sim, mamãe! Então, né, gente? Não é fácil esse desafio, mas vamos lá. Mais uma estrela aqui. Mais uma aqui. A Lívia e a Ana já terminaram com o desafio dela. Elas já pegaram todas as estrelas. E eu tô aqui pra ver se eu consigo terminar a minha hoje. E vamos lá. Tem mais uma estrela aqui. Opa! Vamos lá. Peguei! Meu pet quer carinho. Já já eu faço carinho nele, né? E você, Lívia, tá gostando desse desafio de pegar estrela? Gente, é muito legal ficar pegando a estrelinha. Gente, eu tô pegando uma estrelinha. Mas, gente, eu já ganhei a caixa surpresa. É, a Lívia já cumpriu o desafio. E ela tá aqui também pegando estrelinha. Aqui na sorveteria não tem. Vamos ver aqui no guarda-sol. Gente, pra quem não sabe, o guarda-sol é... O guarda-sol! Olha que legal o guarda-sol! O guarda-sol é o guarda-sol. Queria pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal. Ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo nosso. E deixar... Como diz a Lívia, deixa o like, deixa o like. O Emo, deixa o seu like. Mas, gente, vocês precisam... Sabe o que vocês precisam? O que o pessoal precisa? Vocês precisam escrever no canal. Mas a meta é mil. Mil inscritos, isso mesmo. Então, nos ajude, pessoal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus primos, parentes. Primos, parentes. Isso. E nos ajuda. E também com tios, tias. Aqui, mais uma estrelinha. Vó! Vovó, avô. Isso mesmo. Compartilha com todos eles pra nos ajudar. E quando chegar em mil inscritos, vamos estar sorteando um cartão de gift card no valor de 50 reais. Mas, como a Lívia já disse lá no começo do vídeo, hoje a Ana não está gravando conosco. Devido às lições da escola, né? Ela tem que estar entregando alguns deveres agora do bimestre. Mas, eu estou aqui com a Lívia. E a gente vai continuar na nossa missão. Conta aí nos comentários se você está conseguindo, pessoal. Cumprir esse desafio novo. Dessa atualização linda que o PKXD fez aqui. Está muito lindo. Está incrível essa atualização. Ficou muito legal mesmo. Essas árvores aqui é um pouco difícil de subir, viu? Eu tenho um pouco de dificuldade de subir aqui nela. Mas, peguei aqui. Agora, será que tem estrelinha lá na torre também, Lívia? Eu acho que sim, mãe. Vamos ver quantas faltam. Dez estrelinhas. Está faltando dez ainda, pessoal. Tem muita estrelinha para me pegar ainda. Ai, 72% só. Mas, vamos lá. Não podemos desistir, né, gente? Gente, quem sabe que existe? Aí, a gente não consegue que a gente ia pegar a estrelinha, né, mãe? Sim, aqui, ó. Tem duas aqui no poste do Salão de Beleza. Vamos pegar elas aqui. Opa! Essa armadura, ela é rápida. Como ela é da velocidade, às vezes, ela atrapalha um pouco para pegar. Em parkour, ela é mais ruim para fazer. Seria... Teria que ser a de pulo duplo, né? Que é a armadura que a Ana tem. A da Lívia também, a do urso também ajuda. Mas, a da velocidade para parkour, para pular, assim, ela dificulta um pouco. Vamos aqui ver onde tem mais estrelas. Está vendo alguma, Lívia? Aqui. Eu não estou vendo nenhuma. Eu também não. Ai... Estou vendo melancia. Abacaxi. A praia. Agora aqui, vamos ver aqui atrás se tem alguma. Tem uma. Tem uma. Gente, aproveitando esse momento, queria pedir para vocês seguirem as Anas lá no Instagram. O Instagram delas é canalmundodasanas. Segue elas lá, que elas sempre estão postando novidades, fotos, compartilhando as coisas com vocês, tá bom? Segue elas lá. E aqui no robozão, vamos ver se tem alguma no robozão. Eita, não estou conseguindo subir. Espera aí. Opa, vamos lá. No braço do robozão. Ó, ele está de chapéuzinho também. Que lindo. Tem uma língua de sogra aqui, ó. Ele está soprando uma língua de sogra de aniversário. Você viu, Lívia? Que legal. Olha! A língua de sogra que ele está soprando. Uma estrela. E vamos pular. Vamos lá. Vamos ver. Aqui no salão eu já peguei. Vamos procurar aqui. Aqui eu não estou vendo mais nenhuma. Eu acho que agora vai ter que ser... Vamos ver aqui em cima. Se não tiver mais nenhuma por aqui, lá nas casas, né? Nas casas. E eu acho que vai ter que subir aquela torre novamente. E ainda falta cinco estrelas. Bom, eu acho que eu vou ter que subir a torre mesmo. E a Lívia vai estar me ajudando. Porque eu não consigo fazer aquele parkour todo ainda. Eu sempre caio lá de cima. Então, vamos lá aqui. Deixa eu ver... Se tem algumas aqui no bairro, né? Na vila. Onde está as casas. Eu acho que não tem mais nenhuma aqui. Ah, tem uma aqui, ó. Vamos ver. Pegar ela aqui. Opa! Lá, tá vendo? A velocidade atrapalha um pouco. Porque vai muito rápido. Deixa eu ver se... Peguei. Agora... Deixa eu dar mais uma olhada. Vê aqui, Lívia. Se você consegue achar mais uma. Me ajuda aqui, Lívia. Ah! Tem que subir a torre mesmo, Lívia. Você ajuda a mamãe? Sim. Então, vamos lá. Eu vou até uma parte. Depois, a Lívia, na parte que eu acho mais difícil, ela vai subir. Ô, gente! Sabia que tem a fala? Feliz aniversário jogo PK-6B! Tem mesmo. Agora veio bastante coisinha escrita, né? De feliz aniversário, de bolo. Tá muito legal essa atualização. Muito legal mesmo. Agora, vamos aqui até que eu consigo. Aqui eu já não vou conseguir, Lívia. Aí, a Lívia já pegou aqui pra dar continuidade. Oi! Quase que ela cai. Gente, aqui é o Caio. Não tem jeito. Mas, voltou. Vamos lá de novo. Vocês conseguiram pegar a caixa secreta, pessoal? Coloca aí no comentário que eu quero saber. Se vocês já pegaram a caixa secreta aqui em cima. Tá muito lindo as nuvens aqui. Olha como tá lindo isso. Vamos pular aqui. A Lívia pulou mais uma. Tem uma estrela ali. Vamos ver. Olha, Lívia. Olha, que lindo! A Lívia pegou a estrela. Olha, peguei a estrela aqui, gente. Quer pegar mais uma? Ai, gente. Essa parte aqui de cima tá muito legal. Olha o nome PK-XD. Que lindo. Número 1 lá no topo do bolo. Cheio de pirulito nas nuvens, né? Tá muito lindo. Bom, eu não sei se tem mais estrela. Vamos ver. A Lívia vai subir aqui pra ver. No topo do bolo. Pra ver se tem mais alguma coisa. Eu tô chegando. Aqui, ó, Lívia. Tem uma estrela. Tem uma estrela. Pega, Lívia. Ai, Lívia. Aqui, Lívia. Tem mais uma. Bom, eu acho que acabou as estrelas aqui. Dá mais uma olhada. Agora já peguei aqui. Vamos ver. Eu acho que aqui atrás não tem mais. Vamos pular, né? Eu acho que acabou. Eu acho que eu cumpri a missão. Será, pessoal? Opa! Que legal, gente. Pular lá de cima. Então, eu consegui cumprir aqui. Já peguei meus itens que eu ganhei. Uma blusa, uma calça e um novo chapéuzinho. Gente, 20% só pegou as estrelas, né? Não foi todo mundo ainda. Para a gente receber o outro prêmio, todos têm que pegar. Vou colocar aqui a roupa que eu ganhei, né? Da missão. E tá muito fofinha, gente. Olha que lindo. O chapéuzinho, a blusa, a calça. Vou tirar a luva e vou colocar o sapatinho que eu já tinha comprado também, que é do aniversário. Olha que eu encontrei aqui o garoto cinza. E a gente vai ficando por aqui. E me despeço. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!